Dona Creuza procurou o Celso Russomano, ele é telespectador, uma senhora de 66 anos. Dona Creuza falou o seguinte, eu amo assistir a Record, mas tô com dificuldade. Os meus óculos, Celso Russomano me ajuda, porque a ótica tá me rolando. Exatamente, em setembro do ano passado, a ótica até refez o óculos pra ela, mas infelizmente eles não conseguiram resolver o problema. E aí, pelas tantas, ela pediu dinheiro de volta, ela disse, ah, não, a senhora não tem direito a dinheiro nenhum, a senhora se contente com o óculos que a senhora tem, e aí nós fomos pra lá na ótica resolver o problema dela, dar dó dessa senhorinha que tá pagando esse óculos à prestação e não tem o óculos pra usar. Vamos ver? Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim São Francisco, zona sul da cidade de São Paulo, pra atender o pedido de socorro da Creuza. A Creuza comprou um óculos e tá tendo uma dor de cabeça incrível com esse óculos. Não ficou bom em todas as vezes que ela foi até a ótica. Ela mora aqui, deixa eu tocar a campainha. Já tá nos aguardando? Vocês vão ver que história. Às vezes, quando não dá certo, e não há boa vontade por parte do fornecedor, fica complicado. Oi, tudo bem, Creuza? Tudo bem? Você é a... Vonete. Vonete, irmã da Creuza. Podemos entrar? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Creuza, me conta, o que que tá acontecendo com você, com esse negócio do teu óculos? Não é esse óculos que você tá usando, que esse você já me falou pro telefone, que esse tá bom e você fez em outra ótica. Em outra ótica, isso. Em qual ótica você fez o óculos? Na Gassi, agora eu tô vendo aqui. Na Gassi, né? Passei pelo médico no dia, no mês 8, né? Bom, é a ótica as Gassi, né? Você foi até lá no dia 21, do 8 do ano passado. Sim. No mês 8 do ano passado. Eles fizeram a encomenda do óculos, né? Aqui tem a receita. Exato. É uma cópia da receita que foi feita pelo médico. Sim. E aí eles emitiram um cupom fiscal. Sim. E uma nota fiscal que tá aqui, né? Sim. Bom, só que o óculos, quando você foi buscar, você me contou que você tava usando máscara naquela época ainda. Tô usando máscara. Tô usando máscara. E aí você colocou óculos, o óculos ficou porque a máscara tava no rosto. Sim. Quando você tirou a máscara, o que aconteceu? Tava caindo o óculos, né? Aí eu percebi que ele não foi ajustado. Aí quando eu cheguei em casa, minha filha se admirou com a grossura da lente. Eu falei, não filha, mas eu enxergo pouco, né? Eu falei, não, mas eu falo por fora. Ela tirou a foto pra eu ver. E essa foto que o pessoal tá vendo em casa agora. Isso, exatamente. Aí eu peguei e voltei até a ótica mais próxima aqui pra eles se ajustarem. Do mesmo grupo Gassi. Isso, do mesmo grupo Gassi. Aí no dia seguinte, voltei na Gassi que eu mandei fazer o óculos. Tá. E falei que não aceitaria, né? Com as lentes pra fora da armação. Tá. Aí o que que alegaram? Que eu uso uma lente muito grossa. Você tem cinco de um lado e dois e meio do outro. E dois e meio do outro, né? E por isso ficava fora da... Mas você tá usando um óculos agora. É, então. Que a lente tá dentro do óculos e tá bem feito. Foi feito em outra ótica. Exato. Aí eu fui quatro vezes, né? Essas quatro vezes, levou assim um período de 30 dias. Por quê? Pra eu poder pegar o outro. Falei, não, não trouxe. Falei, não tem. Fez bem. Sabe por quê, gente? Porque vai que ela traz o óculos, depois ela volta lá e o pessoal diz, ah, quem entre com a lente foi a senhora, né? Então, num caso como esse, houve um problema durante a colocação do óculos no seu rosto, criado pelo fornecedor, na verdade a ótica, então você deixa o óculos lá, como ela fez, fez bem feito e volta de novo. E aí você voltou. Aí voltei. Isso tudo num prazo de 30 dias. Aí, nessa terceira armação, quando eu cheguei lá novamente, as lentes pra fora, eu liguei com a minha tech que trabalha no grupo Fleury, liguei pra ela lá de da ótica e falei, olha isso que tá acontecendo, deixa eu falar com o gerente. Aí eles conversaram lá, né? Aí ele falou que eu pedi que eu escolha, eu falei, não escolhi a armação. Eu sempre soube assim, ó, meu problema, seu Celso, tipo assim, eu sempre tive, não tive a liberdade de escolher a minha armação, por causa do grau. Então, é o vendedor que me orienta, entendeu? Certo. É o vendedor que me orienta. Até falei pro gerente, eu falei, é vocês que tem que ter uma equipe especializada, é preparada pra trabalhar, né? Eu falei, usar o óculos, comprar o óculos, eu não sei, eu tenho que precisar receita, né? E é vocês que me indicam. Sem dúvida. Eu não escolhi a armação. Então, se não escolher a armação e as lentes estavam saindo pra fora da armação, é justo que eles resolvam o problema. E aí, o que aconteceu dessa outra vez? Aí, peguei, aí nesse dia havia pego. Havia pego e fui lá na minha irmã. Nós voltamos, voltou eu, meu irmão, minha irmã e minha pinhada na ótica, mais pra tarde. Aí deixamos lá o óculos, tá lá com a Evgeny na ótica, deixei o óculos e não quero. Tá na casa aí do gerente, né? Não aceitei. E o que é que eles alegam pra mim? Que se eu tô enxergando bem com óculos, que isso é o suficiente. Eu falei, não, é o suficiente. Tô pagando por um óculos. Não tô usando óculos, isso só dá dor, né? É uma questão de estética também, não é só isso. Isso. Por exemplo, a criança tá usando um óculos que ela fez em outra ótica. A lente não está saindo pra fora. Ela foi aconselhada pelo vendedor, né? Pelo atendente. Fez da maneira correta. Custou mais barato do que esse óculos aqui. Esse daqui custou mil reais. Mil reais e seiscentos e noventa. E esse ficou bom, né? E esse de mil não ficou. Aí ela foi lá e disse, olha, não quero mais. Veja, gente. Trinta dias. Trinta dias se passaram. E aí eu vou dizer já já pra vocês o que diz a lei em relação a isso. Mas ela foi lá e aí o gerente escreveu essa cartinha pra ela. Olha o que diz o gerente. A cliente Creuza Lacerda Pinto da Silva se negou a retirar seu óculos na data de 20 de nove de 2023 por não ficar satisfeita com o resultado final. O resultado final do produto. Solicitou o cancelamento da compra, o qual não foi autorizado. A dele assina aqui, Richard Reis, e se negou e disse que ou pega o óculos ou fica sem óculos. E mil reais se foram você pagando as prestações. Ainda tá pagando? Tô. Falta 24. Eu não assisto. São dez parcelas. Dez parcelas. Então. Para Creuza, é muito dinheiro mil reais. Ela vive com dificuldade, ela recebe do Luas, né? Você recebe do Luas. Ela não pode. Ela não pode. Ela não pode. Ela sozinha. Você passa com o Neminho. Você passa com o Neminho. Ela está na casa da irmã dela. Ela mora numa casa simples e ela precisa do dinheiro. O Código de Defesa do Consumidor... Segura aqui pra mim, por favor. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro, gente. No artigo 18. Se o vício ou o defeito é o vício. Quando a gente fala de vício na lei, a gente tá falando do defeito. Tá certo? Então olha só o que diz ali, ó. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Portanto, como já tinham vencido 30 dias no dia em que ela voltou pela última vez lá, depois de todas as trocas que foram feitas e o óculos não ficou nas condições que ela esperava, ela tinha o direito à devolução da quantia paga. Só que te negava. Sim. Aí você chamou a Patrícia do Consumidor. Exatamente. E aí nós marcamos com ela. Só que como eu trabalho muito, gente, trabalho até 11 horas da noite, eu e minha produtora estávamos conversando sobre os casos, despachando pro telefone e fizemos uma ligação pra Creuza, eu e ela falando. E a irmã dela, vem cá, que tinha feito a denúncia pra gente, que tinha feito a denúncia pra gente, falou, mas como? Eles te ligaram 11 horas da noite. E elas ficaram assustadas, né? 11 horas da noite é porque o Celso, com o seu irmão, não trabalha muito. E aí ligaram pro meu escritório e a pessoa que atende o telefone, a nossa excepcionista, diz como, 11 horas da noite, não é possível um negócio desse, isso deve ser golpe. É porque muita gente tenta dar golpe nos consumidores, inclusive cobrando das pessoas pelo serviço, nosso serviço é gratuito, ninguém paga absolutamente nada, é totalmente gratuito. Então se alguém está se apresentando em meu nome, cobrando alguma coisa, ou pensando em cobrar alguma coisa, tira o cavalinho da chuva porque é gratuito e é golpe. E aí, diante disso, a minha funcionária disse, olha... É Ivonete. Ivonete é golpe. Aí Ivonete se assustou. Liguei para a Creuza. Aí ligou para a Creuza. Não atende o pessoal. Aí chega a equipe de reportagem no local que a gente marcou. Aí não, 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 não apareceu, não atendi o hotel. E eu tentando ligar pra ela, a minha produção tentando ligar pra ela, nós viemos até a casa aqui da irmã dela pra tirar o mal entendido. Aí quando vocês me viram... Aí eu fiquei aliviada. Bom, depois dessa confusão toda, vamos até lá? Na ótica pra resolver o problema. Então vamos lá, vamos lá. Pega as coisas aí que a gente vai até lá. Vamos lá. Nós estamos agora chegando na Alameda Santo Amaro aqui, no centro de Santo Amaro. Vamos atravessar a rua. Cuidado aqui. Pessoal dá uma força pra dentro. Obrigado. 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 Vamos lá. A loja é essa aqui. A licença. Boa tarde, tudo bem? O gerente? É. Você é o gerente? Não. Pode chamar o gerente? Vamos sim, só um minutinho, tá? Obrigado. Vou ficar pra cá? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Certo. Você é o gerente? Sim, sim. Ah, começou a graça? Éder. Éder. Éder, nós estamos aqui com uma reclamação da dona Creuza. Essa senhora que tá aqui, ela veio aqui pra fazer um óculos. Aí fizeram o óculos pra ela. Ela vai acompanhar aqui, se eu tiver errado, você me corrija aqui. Fizeram o óculos pra ela, o óculos não ficou bom. Ela saiu daqui, o óculos tava caindo, ela tava com a máscara, tava usando máscara. E quando chegou em casa, o óculos tava caindo. Ela foi na outra unidade da gas, apertaram o óculos pra ela, não ficou bom, ela botou aqui. Aí vocês se comprometeram em fazer o novo óculos. Foi feito o novo óculos, só que ela tem 5 graus do lado direito dela e a lente ficou pra fora. E a menina, quando tava tentando ajustar, quebrou a lente. Quebrou as lentes. Aí, ela pela terceira vez voltou aqui, na terceira vez você voltou com a tua família. Sim. Voltou com a família, na tentativa de resolver o problema. Pegou o óculos que tava pronto, o óculos tava com a lente pra fora de novo. A lente é grossa, esse óculos não foi feito aqui, esse óculos de outra ótica. De outra ótica. E não ficou bom, ela teve que ir em outra ótica pra fazer. Aí ela veio aqui e pediu a devolução da quantia paga amparada no Código de Defesa do Consumidor. O gerente da época, Richard, fez essa carta aqui e disse pra ela que de jeito nenhum que não devolveria o dinheiro pra ela. eu vou te dizer amparado no que ela tá pedindo a devolução da quantia dela paga. Sim. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Olha. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vistos de qualidade. ver se é um defeito. Então os óculos todas as vezes que saem daqui, saem com defeito. Até o gerente anterior, esse Richard, disse, é, mas a senhora que escolheu essa armação. Não foi ela que escolheu, ela até deixa bem claro sempre, eu nunca escolho armação porque eu tenho 5 graus do lado e quem tem que escolher é quem entende pra poder orientar qual é a melhor armação pra ela. Aí o óculos vai e vem, vai e vem e o tempo vai passando, passaram-se mais de 30 dias. O que o Código diz? Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízos eventuais, perdas e danos. Como é o direito do consumidor e ele que escolhe e ela já fez outro óculos, ela não quer mais o óculos, ela quer a devolução da quantia paga. Como ela não conseguiu resolver o problema, ela acionou a patrulha do consumidor. A gente foi da continuidade, tá só pra verificar essa questão administrativa, que eu sou gerente da parte comercial. Aqui tá o documento, essa é a nota de vocês? Sim. É a nota de vocês. Pode tirar cópia de tudo se quiser, a gente te aguarda. Combinado. Tá bom? Obrigado. Aí, aí da data que, da primeira data que ela chegou aqui até o dia que ela, o último dia que ela veio buscar o óculos, passaram 31 dias. 31 dias, perfeito. Tá bom? Perfeito, tá bom? Só aguardar. E ainda, importante dizer pra você que tá nos acompanhando, que apesar de ter passado 31 dias, a última vez que ela veio aqui, ela veio com a intenção de ficar com o óculos, só que quando ela pegou o óculos na mão, tava ruim. Aí ela disse, não, não quero. E é direito dela. Não é isso? Sim. Vamos aguardar aí pra ver se a gente consegue resolver o problema. Se fosse eu, se fosse... Se fosse eu, se fosse... Se fosse eu, se fosse eu. Se fosse eu, se fosse eu. Oi. Seguimos aqui uma resolução, tá bom? Tá. Tudo bem? Prazer. Oi, como vai? Tudo bem, Crianza? Prazer, Felipe. Tudo bem? Oi, Crianza. O Eder me passou o caso de vocês, né? Acho que eu falei rapidamente com a senhora no WhatsApp. É o seguinte, o caso dela, eu não estava na unidade, nem eu, nem o Eder. Teve uma troca de gestão. Acho que dava muito bem em saber sobre o caso dela. Mas foi passado rapidamente pra gente, o setor, sabe, que passou pra gente. E assim, a gente tentou até... Eu sei que vocês tentaram fazer. Sim, sim, a gente tentou. Da melhor maneira, ela deixou bem claro isso. Sim. O problema é que todas as três vezes o óculos não ficou bom, a lente ficou saindo pra fora. Tanto é verdade que a funcionária de vocês, quando tentou arrumar o óculos, quebrou as lentes. Na segunda vez. Na terceira, quando ela veio aqui, o óculos tinha o mesmo problema. Aí, esse antigo gerente disse pra ela, não, mas você escolheu essa armação. Ela falou, não, não escolhi a armação, vocês escolheram. Eu até falei que, como eu tenho muito grau, cinco graus de um lado do direito, eu não vou escolher justamente pra isso. Como ela não conseguia, ela precisava do óculos, ela foi em outra ótica e fez esse que ela tá usando. Mas assim, a gente tá aqui pra resolver, tá, queridos? Como eu disse, a gente tentou de todas as formas tentar atender a expectativa. Infelizmente, a gente não conseguiu, como eu disse, eu não tava sabendo disso com o mesmo caso. Cheguei há pouco tempo na unidade, teve uma troca de gestão também. Mas a gente faz o cancelamento. O motivo da gente aqui é realmente cuidar da visão dos nossos clientes. Aí, infelizmente, a gente não atendeu a sua expectativa. Peço até desculpa pra senhora pelo transtorno, tá? Mas a gente vai fazer o... a gente segue com o cancelamento pra ela. E aí, como a gente... o que a gente vai precisar? A gente vai só assinar uma carta. Sim. Com a assinatura dela. E aí, a gente pede uma chave. A senhora tem uma chave PIX, uma conta. Então, aí... É irmã dela. Eu entro já em contato com o financeiro. Hoje mesmo já cai na sua conta. Sem problema. Pode fazer... Tá bom? Eu vou pegar a carta... O documento de cancelamento, ela assina. Eu vou precisar só de uma assinatura da senhora e uma chave PIX. Tá bom? Pode passar. Você quer passar o número de PIX? Se a senhora já quiser anotar aqui, eu já subo, já... Pode deixar aqui atrás mesmo. Sim. Isso. Por gentileza. Então, prefeito, eu vou fazer o contato lá com o pessoal financeiro e aí eu já retorno só para a senhora assinar a carta. Tá bom? Obrigado. Imagina. A gente vai dar certo. Tá bom? Eu também. Tá bom? Eu sou a cumprida. Tá feliz, né? Obrigada, né? Tá precisando desse dinheirinho, né? Vou ser deputado aqui dentro de você, você vai ser ali. Tá precisando de dinheirinho para reformar a casinha lá? Sim. Vai usar para isso? Sim. É? Tá muito feliz, né? Obrigado, senhora Deus. Obrigado. Tá muito feliz. Tá certo? Obrigado. Muito obrigada. Deus continue te abençando. A senhora tem que ser ajudado pra Deus. Amém. Amém. Vamos aguardar aí. A gente já faz assim na carta de cancelamento e a gente resolve isso. Obrigada. Ela tá tão feliz de estar beijando a produtora aqui, agradecendo a equipe toda aí. A senhora tem que estar de nós, sofreu demais. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu tenho que ter de curado antes. Eu tenho que ter de curado antes. Tá tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá bom? Aqui é opcional, tá? Aqui eles pedem pra relatar o que aconteceu, o motivo das senhoras, tá? Que é... Bom, eles já sabem, vamos saber. É público, né? Só data e assina. Aí, como eu disse, eu já vou entrar em contato com o pessoal financeiro... Dia 8. Aí eu vou entrar com o pessoal financeiro e aí assim que eles fizerem vai ser o mesmo. Eu já mando pra senhora no seu WhatsApp. Não tem problema. Tá bom? Só mostrar aqui. É só uma carta pra vocês acompanharem. Carta de solicitação da devolução da quantia paga. O motivo ele já sabe. Ele pode ir mesmo e descrever aqui. Tá tudo bem. Aí a gente aguarda o Pix. Você acha que até... Vai ser hoje mesmo, tá bom? Cleusa, mais uma vez. Parabéns aí pela solução. Quero te pedir desculpa pelos transtornos. Mas o importante foi que a gente consiga resolver a senhora. Tá bom? Vai te ajudar esse dinheiro também. Sim. Tá bom? Gente, desculpa novamente, mas... Obrigado, viu? Imagina. Imagina. Bom, tá bom assim pra vocês? Resolve o problema? Tá? Feliz. Tá bom assim? Tá? Estando bom pra ambas as partes, a gente encerra essa reportagem aqui. Estando bom pra ambas as partes, Celso Consomano na Patrulha do Consumidor. Tem vídeo da Dona Creuza, hein? Que bom. Tem vídeo da Dona Creuza, hein? Tem. Vamos ver? Dona Creuza! Quero deixar esclarecido que ontem mesmo, ao sair da ótica, foi feito o Pix, o valor combinado, que tá tudo ok. Eu agradeço a todos, em especial o Celso Russomano. Que bom, Celso. Parabéns, viu? Parabéns à ótica, Gas, que resolveu o problema.